A CIDADE NO BRASIL E te encontrar ao andar se mostrava incerto Me entreguei como um barco ao mar Transformei o meu ímpar em par Caminhei sem destino até te encontrar Um presente de Deus é o amor Um passeio no céu é o amor Eu não posso seguir sem você Sem poder Sem viver O nosso amor Brilham bem mais as manhãs que antes eram tão cinzas Mas agora tem você Trazem mais paz o incerto e o depois esperança Me entreguei como um barco ao mar Transformei o meu ímpar em par Caminhei sem destino até te encontrar Um presente de Deus é o amor Um passeio no céu é o amor Eu não posso seguir sem você Sem poder Sem poder Sem viver Um presente de Deus é o amor Um passeio no céu é o amor Eu não posso seguir sem você Sem poder Sem viver Nosso amor Sem poder